CONVERSEMOS SOBRE A ÚLTIMA DAS MODALIDADES DE RECUPERAÇÃO Eu me refiro a recuperação extrajudicial. É a mais simplificada de todas. Essa recuperação, ela é manejável por qualquer empresa que possa recuperar. Para ela recuperar, uma empresa poder recuperar, tem que poder falir. Não pode estar no rol daquelas exclusões de onde não se aplica a lei de falência. Então, se ela pode falir, ela pode recuperar. Pode recuperar tanto no modo judicial, e já aprendemos sobre recuperação judicial aqui, como pode recuperar nesse modo, chamado recuperação extrajudicial. E essa recuperação possui ainda sub-submodos. Porque nada mais é do que um acordo, um acordão do devedor com os seus credores. Se ela conseguir esse acordo, e tiver a anuência de todos os credores que ela queira, que tenha anuído, que tenha aceito, ela homologa se quiser. Se esse acordo não for homologado, na verdade, nada mais é do que um contrato. Um contrato onde tem uma nova ação, nos termos do Código Civil Brasileiro. Vai ter os efeitos de recuperação? Bem, óbvio. Por quê? Porque se ela descumprir, haverá pedido de falência com base no descumprimento de dívida. Esse contrato será um título executivo extrajudicial. Então, se ela descumprir algum dos termos das duas, uma, ou o credor ajuiza a ação de execução, não é a cumprimento de sentença, execução, ou pede falência com base no descumprimento de dívida. Essa é a recuperação extrajudicial sem a homologação. Podemos ter a recuperação extrajudicial com homologação por unanimidade. Nesse caso, todos os credores que a empresa queiram que aceite seus termos, assinam. Esse documento é apresentado ao juízo e o juiz homologa. Qual é o efeito dessa recuperação extrajudicial homologada? O efeito é que, primeiro, será um título executivo judicial. Então, se houver descumprimento de algum dos termos, a cobrança será por cumprimento de sentença, não execução, cumprimento de sentença. E, também, em havendo falência, vai ser uma falência pedida com base no descumprimento de recuperação. Não vai ser, simplesmente, por descumprimento de dívida, mas, especificamente, por descumprimento de compromisso assumido em recuperação. Um daqueles casos de atos de falência. Um diferencial barra vantagem do plano de contas homologado é que a lei permite que haja homologação de acordo retroativo. Então, ao invés de começar a valer, gerar efeito da homologação para frente, se isso for expressamente pedido, acordo que tenha sido firmado antes, pode ficar homologado, mas vigendo o ab início, desde a data em que foi firmado. Mas, existe ainda uma terceira submodalidade. É aquela recuperação extrajudicial imposta. Olha o meu dedo, olha a aspa, imposta. Nesse caso, basta que 50% mais um, mais um real, mais um centavo que seja, enfim, mais da metade dos créditos submetidos a essa recuperação, acatem. O juiz, então, recebendo esse pedido, não tendo impugnação, com base em algum dos termos objetivos, que depois eu explico aqui, o juiz homologa e impõe, de novo, impõe esses termos aos demais credores daquelas classes, cuja mais da metade aceitaram os termos da recuperação extrajudicial. Bom, vamos devagar. Quais créditos podem ser abrangidos pela recuperação extrajudicial? Bem, nós temos a lista dos que não podem, tá? Então, todos os créditos, à exceção dos créditos tributários, não podem. Assim como também não podem os créditos de contrato que envolvam promessa de compra e venda, alienação judiciária, venda com reserva de domínio, incorporação imobiliária, leasing, e aquele adiantamento de contrato de câmbio à exportação. É quase um mantra, né? Esse último aí, porque está em todas. Adiantamento de contrato de câmbio à exportação. Esses créditos não entram na recuperação extrajudicial. Ah, então os trabalhistas entram? Entram. Não entrava até 2020, mas agora entra. Desde que tenha a mediação do sindicato. A lei vai dizer que para que se maneje essa recuperação, tem aquelas condições genéricas. A empresa tem que existir há pelo menos dois anos. Dois anos de atividade regular. Não pode estar falida. Não pode estar em momento de recuperação judicial. Então, se estiver em recuperação judicial, não pode, durante ela, pedir recuperação extrajudicial. Não pode ter passado menos de dois anos de outra recuperação extrajudicial. Essa recuperação tem uma tramitação. Bom, ela começa com um acordo. E esse acordo, daí o nome extrajudicial, é feito literalmente fora do juízo. Já na petição inicial, deve ter o requerimento, o pedido. Tem que ter a lista dos que assinaram, dos representantes deles, se não assinaram diretamente, com os poderes. Se foram os administradores, os poderes de cada um. Deve ter a exposição da situação da empresa, com as causas de seu problema econômico. Tem que ter ali toda a lista dos credores abrangidos, com todos os dados deles. Os créditos, com todos os dados. Que créditos são esses? Créditos de natureza trabalhista, garantia real. Quirografários, juros, subordinados e as multas, exceto multa tributária. Esses são os créditos que podem constar nessa recuperação. E aqui, um detalhe. Tem que ter a indicação do item na escrituração contábil referente a cada crédito. Tem que ter as demonstrações contábeis do último exercício. E mais a do exercício atual, do pedido. Levantadas especialmente para esse pedido. E aí, é só entregar para o juiz e ele homologa? Não. Ele abre prazo para impugnações. Prazo para essas impugnações ou objeções. 30 dias. 30 dias, lembra? 30 dias corridos. E se houver impugnação, ele julga em 5 dias. Aí, então, ele homologa. E as matérias de impugnação têm que ser matérias objetivas. Houve alguma fraude à lei? O quórum não foi atingido? Algum crédito que não poderia estar abrangido, está abrangido? Ou alguma outra legalidade? Mas sempre questões objetivas. E detalhe, é que se pode fazer esse requerimento até sem as assinaturas mínimas. Pode ter, pode se protocolar esse pedido somente com um terço dos aceites necessários. Desde que se comprometa na própria petição, que em até 90 dias, 90 dias, se vai incorporar, se vai anexar as assinaturas faltantes. O aceite dos demais credores para chegar no quórum mínimo, que é metade mais um de cada classe. E aqui um detalhe que é só um detalhe mesmo. Na contagem desse quórum, metade mais um, justamente para impor aos demais credores daquela classe, esse plano, tem uma galera que não pode ser contada. Então, não conta para esse quórum mínimo, qualquer pessoa que seja credor dessa empresa, que está pedindo recuperação, mas que seja credor numa dessas situações. Se for credor, sendo sócio, assim, se o sócio tiver outra empresa, se for outra empresa que tenha mais de 10% de participação, ou que essa empresa que está pedindo recuperação tenha 10% ou mais nessa outra sociedade, que essa outra empresa credora não seja de familiar, familiar, de alguém dessa empresa requerente. Então, não pode ser cônjuge ascendente, descendente, colateral, até segundo grau, de dono da empresa requerente, ou de alguém de sua administração, ou de seu conselho. Ou seja, esse quórum só é contado com credores isentos, isentos de relações não empresariais com essa empresa que está pedindo a recuperação. A qualquer momento, se pode pedir a conversão da recuperação extrajudicial em recuperação judicial. Todos os créditos que estiverem em moeda estrangeira, tem que ter a conversão para a véspera do pedido. Vai ser o câmbio desse dia, na véspera da assinatura. E detalhe, pode ter câmbio diverso, assim, os credores aceitem, os credores desse crédito em moeda estrangeira. Pode ter liberação de garantia, desde que os credores desses créditos garantidos aceitem a liberação dessas garantias. Se houver, nos termos desse plano, qualquer venda de estabelecimento, a lei manda que se siga aquela sequência da lei de falência. Primeiro tenta vender a empresa toda, depois as unidades autônomas, depois os blocos de imóveis, imóveis separados, e só aí a venda dos bens individualmente. Período de stay, aquele período onde não há cobrança, só vai abranger aqueles credores que estão no plano. E, importante, se por um acaso não for homologado esse plano, não há convolação em falência. Não há convolação em falência e essa empresa, inclusive, pode pedir outra recuperação extrajudicial. Sem prazo, porque aqui não foi homologado, não precisa contar dois anos. Pode pedir outra logo depois, assim que ela obtenha os requisitos para uma recuperação extrajudicial. Então, só ratificando os quóruns, pode ser por unanimidade, ou então metade dos créditos, mais ou mais da metade dos créditos de cada classe abrangida. E aí, os credores daquela classe vão ter que se submeter àquilo ali, porque teve metade mais um dos signatários, aceitando o plano. Ou então, um terço apenas, desde que haja o compromisso de que em 90 dias se vai completar o quórum de assinaturas. Se não for homologado, extinção do processo sem julgamento de mérito. Terminamos as modalidades de recuperação. Tratamos sobre a recuperação judicial geral, judicial especial e a extrajudicial. Vamos caminhar agora para os assuntos finais do módulo falência e recuperação. Vamos a eles? É isso. Tratamos os orientamentos. Tratamos os endereços. Obrigado.